No final de semana acontece o concurso nacional unificado, conhecido como o Enem dos concursos. Nesta estreia estão sendo oferecidos mais de 6.600 vagas de 21 órgãos públicos. Muitos candidatos começaram a preparação há algum tempo e o ritmo de estudos tem sido muito intenso. Bora ver na reportagem do Carlos Daniel. A maior parte da rotina de Danúbia envolve estudar em casa e em uma escola preparatória. Toda essa dedicação tem um propósito, passar em um concurso público. Paciência em primeiro lugar, porque a gente se cobra, é normal a gente se cobrar, mas também a gente pensar, não, calma, respira, vai dar tudo certo, tudo no seu tempo e manter sempre a constância. O certame ao qual Danúbia está se preparando há um ano também é conhecido como o Enem dos concursos, porque deve democratizar o acesso aos cargos públicos. Serão oferecidas 6.600 vagas para quem tem ensino superior, com 5.948 vagas e médio completo, com 692. Pela quantidade de inscritos aí, está todo mundo, né, caramba, muita gente se inscreveu, né, e fora os que não pagaram, né, que não estão realmente ativos para participar do concurso. Nós estamos falando somente das pessoas que estão ativas, que efetuaram o pagamento da taxa de inscrição do concurso. Então está todo mundo aí esperando, né, para ver exatamente o que é que vai acontecer. Essa é a primeira vez que uma seleção federal reúne mais de 6 mil vagas para 21 diferentes órgãos, com provas aplicadas em todo o Brasil. Primeiramente, eu sempre digo, né, é ler edital. Porque lendo edital você consegue se familiarizar, entender a real, né, a situação. Então, são 21 órgãos a nível federal, são exatamente 8 blocos. Aí você precisa escolher uma área de atuação e os cargos que você quer conquistar, né, que você quer passar. E nesse único dia, né, que está previsto aí para o dia 5 de maio as provas, você vai conseguir participar de diversos cargos em um único momento. O objetivo é promover igualdade de oportunidades e acesso aos cargos efetivos, padronizar procedimentos na aplicação das provas e aprimorar os métodos de seleção de servidores públicos, priorizando as qualificações necessárias para o desempenho das atividades ligadas ao setor. Não se assusta, tá? Normalmente, esses 320 candidatos por vaga, o que está estudando mesmo, a porcentagem é bem menor, mas realmente requer muito cuidado. E aquele candidato que vem estudando, que vem se preparando com foco na banca, ele não tem como cair, né, hein? Então, ele espera aí que dê muito certo. Muito bem, bora falar então com a Glaucinha Araújo, que está ao vivo para falar mais sobre esse Enem dos concursos. Glaucinha Araújo prova já nesse final de semana, Glaucinha. Pois é, João, a gente já está na contagem regressiva aí para quem vai fazer as provas, porque é nesse domingo e as provas serão aplicadas no período da manhã e no período da tarde. A gente está falando ao vivo de um desses locais de aplicação de prova aqui na Paraíba, que é a Universidade Federal da Paraíba. A abertura dos portões vai ser às sete e meia da manhã, vai fechar os portões às oito e meia da manhã, e o início da aplicação das provas às nove horas da manhã, isso no período da manhã, porque lembrando que essas provas serão aplicadas em blocos, tá? A abertura dos portões à tarde, uma hora da tarde. Os portões vão fechar às duas horas da tarde. O início da aplicação das provas, duas e meia da tarde. Vamos para o cronograma. A aplicação das provas no dia cinco, né? A divulgação dos resultados das provas objetivas e preliminares, e discursivas e redação, dia três do seis. E a divulgação final dos resultados, dia trinta do sete. Início da convocação para posse e cursos de formação, dia cinco do oito, olha só, seis mil vagas em vinte e um instituições federais por todo o Brasil, mais de duas milhões de pessoas estão aí concorrendo a essas vagas, e todo um cuidado especial foi tomado em relação àquelas fraudes que a gente sempre divulga, porque sempre acontecem durante aplicações das provas. Dessa vez, os candidatos não vão poder sair com as provas, com os cadernos de provas, quer dizer, quando a gente sempre termina, a gente tem aqueles cadernos que a gente pode sair. Agora não. Por quê? Porque eles sabem que muitas vezes os grupos criminosos pegam esses cadernos e ficam cantando no ouvido das pessoas que ainda estão dentro das salas de aulas o que é, qual a resposta certa. Então, nesse caso, ninguém vai sair com nenhum material dessa prova para evitar fraudes. A gente fica torcendo aí para você, que é concurseiro, que estava nessa expectativa grande, faça uma boa prova e consiga, sim, o tão sonhado emprego federal e essa estabilidade que é o que todo mundo deseja. Eu volto contigo, João. Muito bem, Glaucinha. O pessoal da organização sempre tem que ficar de olho e arrumar um jeito para poder evitar que esses grupos criminosos arrumam aí uma maneira de burlar o sistema. Né, Glaucinha? Obrigado. Nesse caso, o caderno fica, agora lá não sai mais para poder não ficar cantando depois porque as pessoas entram ali com o ponto no ouvido, né? E é pequenininho, aí o criminoso do lado de fora acaba falando ali as respostas. Aí não é justo, né? Com quem passou tanto tempo estudando para conseguir uma vaga e a outra consegue de forma criminosa, aí não dá, né?